Você tá me enforcando, você tá me enforcando, você tá me enforcando, ai, me solta, me solta! Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente pra mais uma investigação sobrenatural. Tá aí, meu câmera, Théo? Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora, Maria, e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos nesse local pra fazer a investigação, a pedido de uma mãe, né? Como eu sempre digo, uma mãe desesperada. Que são muitas, muitas mesmo. E ela queria muito, vinha pedindo muito pra mim vir nesse local pra fazer essa investigação. Ela falou que a filha dela trabalhava, né? Todo dia saia pra trabalhar, a filha dela tinha 21 anos e trabalhava fora. E um dia a menina não voltou do trabalho, não chegou em casa. E ela entrou em desespero porque a filha não voltou do trabalho, mas ela saiu do trabalho. Mas não chegou em casa. E aí ela procurou na casa das pessoas, conhecida. Ela falou, nunca fez isso, né? Procurei por procurar, que ela contou pra mim e por ela. Mas com esperança que ela pudesse, naquele dia, ter feito isso e não ter me avisado. Mas, passado três dias, encontraram que ele já estava, a menina não tinha chegado em casa, desapareceu. Com três dias, eles encontraram o corpo dela aqui, ó. O corpo dela foi encontrado, né? Por uma pessoa que acionou a polícia. E a polícia veio e pediu reconhecimento porque a menina que estava desaparecida, todo o detalhe da menina era dessa menina que estava aqui e ela foi reconhecida que era a filha dela. E ela falou, minha filha era uma pessoa boa, uma pessoa que eu nunca vi ela falar que tinha imisade com alguém, né? E começaram as investigações pra descobrir que ela tinha sido, não vou falar o nome, né? Melhor não falar, né? Com um fio, um fio de energia, um fio, entendeu? Que puxou aqui, ó, na garganta dela. E quando eles descobriram que a gente tinha feito isso, porque começaram a investigação e descobriram que quem pegou a menina, quem tirou a menina do trabalho e deu uma carona, foi um amigo de trabalho dela. E ele se desesperou, porque ele falou, eu não tenho culpa, eu... Mas na investigação descobriram que era ele. Porque quem trabalhava lá falou que ele era meio esquisito, que ele vivia dentro de cima dela, mas ela não queria nada com ele. Então aí começou a desconfiança. E eles começaram a investigar, descobriram que era ele, chamaram ele pra depor, e como a mãe dela falou, né? Deram a prensa nele e ele confessou que foi ele. O que ela admirou, e ela contando pra mim, e eu fiquei muito admirada, gente, vocês não vão acreditar no que esse rapaz falou. Ele contou com detalhes, tudo, normalmente, sem ter arrependimento, e como se acusasse ela. Ela falou que isso que mais doeu no tudo isso que aconteceu, dele contar, assim, tranquilamente o que aconteceu. Ele falou que ele gostava dela, demais da conta. Mas ela não dava muita bola pra ele. Aí ele ofereceu carona pra ela, pra levar em casa, e ele disse que chegou aqui nessa mata, e ela falou que não queria nada com ele. E ele começou a ameaçar ela, trouxe ela até aqui na mata, começou a ameaçar ela. Ele mesmo contava, eu ameacei ela, e ela não queria. Aí eu ameacei ela, ela saiu do carro, ele trouxe ela até neste local aqui. E ele falou que se ela fizesse tudo direitinho, que ele não fazia nada com ela. Não ia machucar ela. E ela aceitou. Ela aceitou pra ele não fazer nada de mal com ela. Só que diz ele que ela mentiu pra ele. Ele ficou com muita raiva, porque quando ele foi querer fazer o que ele queria fazer, ela começou a gritar. E ele falou, eu fiquei muito nervoso, e eu já tava prevenido, diz que ele falou, né? Eu já tava prevenido. Ele tava com um fio dentro do bolso dele. Diz que ele enfiou a mão no bolso, tirou um fio, e diz que virou ela pra frente, e ele mesmo contando, sabe? Diz que tranquilamente, como se estivesse contando uma história normal. Virou ela assim pra frente, pegou aqui no pescoço dela, passou o fio, e começou a apertar, né? A garganta dela. Pra ela calar a boca, e ela não calava. Ele falou, ela não calava, então eu tive que fazer isso. E aí, qual foi a reação dela, né? Que a polícia perguntou. E ele disse assim, ela começou a segurar no pescoço, e gritava, você tá me enforcando, você tá me enforcando, você tá me enforcando, ai, me solta, me solta. E ele disse que, aí a polícia perguntou pra ele, você na hora não pensou, já que você gostava dela, e não deixar isso acontecer, parar com isso? Ele falou, não, porque eu já tinha começado, e ela não calava a boca. Se ela tivesse calado a boca, ela que quis, porque se ela tivesse calado a boca, eu não tinha feito isso com ela. Bem assim, né? É grande, né? Tudo, eu quero deixar esse detalhe pra vocês, porque assim, a mãe dela contou isso pra mim, e eu fico pensando assim, na crueldade ainda, da pessoa contar, que ela chegou a segurar aqui na garganta. Ele disse que contava, e mostrava o jeito que tinha acontecido. E, a gente fica triste com tudo isso, mas o nosso intuito aqui é ajudar ela, tô contando, que a mãe dela, me contou, e ela, por que que ela acha que a filha dela pode estar aqui, gente? Tem mais detalhe, eu preciso falar, né? Porque senão, depois eu não tenho como fazer a investigação, né? Então, ela, diz que, ela, isso aconteceu no ano 2000, e a mãe dela falava assim, que o povo comentava que no ano 2000, o mundo ia se acabar, você lembra, amor, que você falava isso? Lembro. que em 2000, o mundo se acabava. E ela falava assim, não, eu não aceito, eu não aceito, porque eu tenho muitos sonhos, muita coisa para fazer, e eu não aceito que Deus acabe com o mundo. eu não aceito, e eu não vou morrer, eu não quero morrer, então, porque o povo falava assim, que ia acabar o mundo, todo mundo ia morrer, né? E ela sempre falava isso, eu não aceito na minha vida, isso não, eu não vou morrer, eu vou me esconder em algum lugar, mas eu vou ficar viva, porque meu sonho, eu ainda vou realizar. Então, a mãe dela acha que, de maneira nenhuma, ela queria morrer, ela não aceitou isso, porque a mãe dela, sonha com ela, e ela fala assim, que se arrependeu, de ter falado tudo isso, que não queria morrer, que não ia morrer, que ela ia ficar aqui, e ela diz que lembra dela falando isso, eu acho que é porque, não sei se é porque ela lembra, de tudo, e acaba sonhando, porque muitas vezes, quando você pensa muito numa coisa, você acaba sonhando, e ela pensa muito nisso, e ela falou que acaba sonhando, ela falando do mesmo jeitinho, que ela falava antes para ela. Então, a gente veio aqui para ajudar, a gente vai passar o K2, se der presença, vamos fazer um Spirit Box, foi nesse local, que foi encontrado o corpo dela. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família, e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, e me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link do Marcelo, também na descrição, é meu canal secundário, junto com meu filho, e a gente agradece todo o coração, e agradece vocês também, que nos ajuda com o Pix, gente, que Deus os abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus, vocês são anjos na minha vida, né? Vou ligar, tá, o K2, e a gente vai passar o K2 aqui. Diz que foi bem aqui, que foi encontrado, porque tem a entrada da mata, gente, se o Theo conseguir mostrar para lá, está vendo? Lá é a entrada da mata, tá? A gente veio, e ela falou que era onde tinha um limpo, que é aqui, mas eu acho que acabou nascendo o capim, né amor? É só aqui nesse meio, que tem esse capim, no meio da mata, gente, do jeitinho que ela falou, e a menina estava aqui, então a gente vai tentar aqui. Tem que olhar bem o chão, eu estou olhando, tem que buraco aqui, está afundando amor, se tiver presença de espírito, toque no K2, a gente está aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo o respeito, que nós estamos aqui, por favor, por favor, a gente quer ajudar, ó, deu sinal, já deu sinal, já deu sinal, amor do céu, gente, ainda está meio claro, né amor, não escureceu ainda, a gente saiu rapidão de lá, do serviço, e a gente conseguiu chegar aqui, ainda claro, né, ó, como que está, vamos pegar o espiritibox, amor, e já vamos iniciar, deu sinal, já vamos oferecer ajuda, e pegar os aparelhos, com toda licença, com todo respeito, estou aqui, para investigar e ajudar, o espírito que tocou no K2, quer ajuda? sim, 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 você pode me dizer o seu nome, por favor, a gente veio para te ajudar, Andressa, é ela mesmo, é a moça do fio, a mãe dela falou que o nome dela é Andressa, é ela, Andressa, a gente veio para te ajudar, né, a gente ficou sabendo que, um amigo seu de trabalho, né, que assediava você, acabou tirando a sua vida, neste local, e a gente está aqui, para te ajudar, se você puder responder umas perguntas, que a gente sabe que é difícil para você responder, ainda mais da maneira que você faleceu, né, a sua mãe, ela achava mesmo que você estava aqui, pelo que já aconteceu, do que você falava com ela, né, você falava para ela que não queria morrer de jeito nenhum, e, e aconteceu justamente em 2000, onde, falava que o mundo ia se acabar em 2000, ocorreu esse boato, e justamente em 2000, que você tinha medo aí do mundo acabar, você perdeu a vida, então, a gente sente muito, né, porque você já tinha medo, é de doer o coração, né, gente, não tem como, sonhei com a minha morte, parece que ela falou, né, alguma coisa de morte, você sonhou com a sua morte, então, então, é, você chegou a contar para a sua mãe, que você tinha sonhado com a sua morte, não, ela sonhou com a morte dela, então, você não quis nem comentar sobre isso, né, porque você já tinha medo de, de morrer, e, esse, rapaz, que tirou a sua vida, né, ele acabou confessando o que ele fez, ele, falou que, enrolou um fio no seu pescoço, e, você estava gritando, mas, ele não queria nem saber, porque ele queria que você parasse de gritar, medo, você estava com medo dele, então, por isso que você estava gritando, sim, sim, tadinha, ela já estava com medo dele, então, gente, é complicado, né, a única opção, era você gritar, para ver se parecia alguém, para te ajudar, né, ele não quis nem saber, né, se você não queria ele, ele é, a mãe dele falou para mim, que, só pode ser doente, né, a gente não sabe, o que se passa na cabeça da pessoa, mas, o importante é que a gente está aqui, para te ajudar, e entender, porque, que você está aqui, eu quero viver, ela quer viver, ela quer viver, sua mãe falou que você tinha muitos sonhos, e você tem vontade ainda de realizar esses sonhos, né, e talvez seja por isso, que tem em mente, que ainda quer realizar, e você tinha medo de morrer, e agora ela quer viver, olha, a gente veio para te ajudar, mas a gente não tem como, né, não é a primeira vez que acontece com a gente, não tem como nós devolver a vida para você, eu e o Theo, a gente vem para ajudar, só que nós não temos nem como, te salvar, porque nós não salvamos ninguém, a gente vem só para ajudar, só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória, mas nós viemos aqui para entender, e para você também entender, que você já desencarnou, então, você não tem como viver, você consegue entender isso, que você está desencarnada, porque você está sofrendo aqui, né, então, ela está sofrendo, então, você tem que sair daqui, você vai para um caminho de luz, consegue entender, você quer sair daqui, para ir para um caminho de luz? Ela quer, viu? isso que é importante, deixa eu ajudar você, ele, ele o que? não conseguiu entender, você entendeu? não, você quer dizer o que? você pode dizer para nós, ele fez o que com você, a gente sabe as coisas que ele fez com você, porque ele contou, porque ele contou, doeu, que dó, desculpa, tá gente, aqui está com muito pernelonga, pernelonga, é, a gente sabe que doeu, mais importante agora, é você sair desse local, tá, você consegue perdoar, o que esse homem fez com você, eu sei que é difícil, o que ele fez com você, mas, o seu coração, sai daqui limpo, você perdoa ele, e ele, vai ter o destino, que tem para ele, porque a gente não sabe, o que aconteceu com ele, depois, a mãe dele falou, ela sabe que ele foi preso, e tudo, mas ela não quer saber a notícia dele, não quer saber, se ele foi solto, ela não quer saber de nada, ela não sabe mais notícia dele, então, você perdoa, fica o coração limpo, né, para você sair desse local, que eu sei que você está com raiva dele, isso, e a gente fica feliz, né, de você perdoar, é necessário, que a gente consiga te ajudar, isso, então, é, você, fez algo na sua vida, que você se arrependeu, como, falar que não ia, que não aceitava, que, não aceitava, se acabasse o mundo, muitas das vezes, né, a gente fala as coisas sem pensar, você tem arrependimento, às vezes, de ter, falado essas coisas, porque, por esse medo também, que você ficou aqui, né, você consegue se arrepender, das coisas, alguma coisa, assim, mamais também, que você fez, e você quer pedir perdão, eu sei que você quer pedir perdão, isso, para Deus, que é o principal, e agora, você vai seguir o seu caminho, você consegue ver o anjo, a mentora aqui, do nosso lado, muito importante isso, quando você vê, é muito importante, porque eles estão aqui, te esperando, para encaminhar você, eles vão encaminhar você, tá bom, e você vai para a luz, vai descansar em paz, aceitando que você é um espírito, nós que agradecemos, né amor, nós que ficamos felizes, de você aceitar a ajuda, de você sair daqui, isso é muito importante, para nós também, tá bom, vou deixar uma água, e uma vela para você, água significa, pureza que mata a sede, e a vela é luz, para você, que está na escuridão, tá bom, e você vai, seguir o seu caminho agora, nós vamos pegar a água, e a vela para você, segue o seu caminho, Andressa, seja feliz, meus amigos, agora a gente vai ajudar, Andressa, né, ela estava aqui presa, porque ela não queria, morrer, eu contei detalhes, para vocês, eu expliquei, tentei perguntar, só o mínimo, porque a mãe dela falou, deixa ela, do jeito que ela faleceu, com aquele fio no pescoço, talvez a minha filha, não vai conseguir, falei não, ela vai conseguir, ela vai conseguir responder, algumas perguntas, e ela já estava pensando, que ela ia sofrer, para falar sobre isso, então a gente fez, o mínimo possível, mais para ajudar, ela mesmo, tá bom, porque nós estamos aqui, para ajudar, entendeu, esse que é o importante, na nossa investigação, é ajudar o espírito, não importa, jamais estamos no local, para julgar, e a gente vai orar, por ela agora, eu, vocês, e o Theo, e não esquece, que eu amo vocês, fiquem com Deus, e vamos orar, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Santo é o Teu mundo, Teu reino, buscamos, Tua vontade, seja feita, na terra, Andressa, eu tenho presença, de algum espírito aqui? Perguntando para a nossa mentora, se a Andressa conseguiu, passar? Sim, agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe, que Deus abençoe vocês. e se a Andressa conseguiu, que Deus abençoe, e se a Andressa conseguiu, 것 attention n?